Essa garota só vai casar com você pelo seu dinheiro Me surpreendeu hoje, hein? Ela é doida Louca! Doidona! Esse anel custa 75 mil dólares Mano, eu não aguentei o cara que ele fez, velho! Ele falou, opa! Nós estamos juntos aqui para celebrar um dos maiores momentos da vida É sentimento real E você tá pensando em trabalhar com o quê? Tá, como dona de casa Eu não gosto de cozinhar nem de arrumar a casa Eu não sou uma dona de casa normal Eu nunca vou aprender a cozinhar para o George Então, não pegue o título de dona de casa Ao invés de ser dona de casa, é dona dele Aí fica mais fácil de entender Eu não vou acabar com a minha vida Para você ser feliz, tá? 75 mil dólares serviu para isso daí, ó Quebrou o anel A única coisa de valor que tinha Você sempre quer mais e mais Quando que isso vai acabar? Nunca! Não vai acabar Na verdade, é a única coisa que vai acabar aqui, filha É seu dinheiro É seu dinheiro É seu dinheiro É seu dinheiro